Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, estamos aqui para o nosso segundo episódio aqui do State of Decay 1, né? Esse aí jogou bastante o 2, tem coisas ainda para a gente estar fazendo no 2 lá, só que eu vim aí para a gente estar jogando um pouquinho do 1, né? O 1 eu nunca joguei também, né pessoal? Joguei aí o primeiro vídeo e aí aprendendo aos poucos, né? Eu estava dando uma olhada aqui nesse armário aqui, ó, que tem a arma aqui guardada, que eu não vou pegar agora para utilizar. Tem um taco aqui, ó, que é bom que a gente estava sem, eu posso até equipar ele aqui para a gente estar usando. Que tanto o galho quanto o machadinho que a gente tinha conseguido quebrou, né? Eu estava olhando aqui essa mochila também que a gente encontrou, né pessoal? Ela é maior, eu posso estar equipando ela aqui, ó. Ela é mais pesada, só que é maior, dá mais espaço ali no inventário para nós, né? E aqui por enquanto eu não aprendi muito aí, está mexendo aí na base, né pessoal? Só que eu até me esqueci como é que abria já a base aqui, estou perdidinho como abre a... Depois eu vou ver direito novamente, como é que... que faz. Depois eu vejo direito, agora eu não me lembro mesmo. Estado da base... Carro discordar... Ah, aqui assim, ele dá um ataque mais forte, ó, segurando o LB e o X, ele dá um ataque mais forte. Ah, o LB e o B, ele dá um rolamento para frente. Bom que a gente vai aprendendo aí aos poucos, né? Agora só não me lembro como é que eu faço para entrar... Não, não quero falar com o Ed. Armário de suprimentos... Não me lembro mesmo como é que eu faço para entrar ali na... Na base aí. É, aqui eu consigo ver, né? Aqui o personagem... Ações disponíveis... Espaço de armazenamento... Alimentos de forma segura, tá? Mas a gente não consegue estar fazendo nada ainda, que a gente não tem... Não tem recursos, né? Beleza, vamos lá, né, pessoal? O que a gente já vê para a gente estar indo aqui... Né, disparos distantes. Investigue a origem dos disparos. Ó, acho que eu podia estar levando a... A arma de fogo junto, né? Aqui a gente... Mais espaço ali. Vamos levar junto, acho que o Ed vai estar indo, seguindo a gente. Ali na frente tem cabana, mas eu não vou mexer nessas cabanas ali, que elas estão mais próximas. E vamos lá mais distante primeiro, né? E depois a gente vê essas... Essas cabanas aqui, né? Ó, deixa eu só aproximar aqui para ver. A gente tem que ver que aqui tem duas cabanas aqui, ó. Recursos possíveis. Só que eu não vou ver elas agora. Vamos direto lá no local e depois essas cabanas aí, qualquer coisa a gente vê... Nesse vídeo ainda, né? Essa aqui está vazia. Quando ela está marcada com um X, assim, é porque está vazia, né, pessoal? Que não tem nada. Quero ver se eu não atraio os zumbis. Disparos distantes. E na direção dos disparos, né? É isso aí que eu estou indo fazer. Provavelmente alguém está sendo atacado. Opa, por aqui não dá para descer. Tem que ser por aqui. E por aqui. Já morreu já. Na primeira, boa. Acho que por aqui também não dá, hein? Deixa eu abrir aqui o mapa. Tem que fazer a volta por aqui. Vamos ver se eu consigo passar por aqui. Tem bastante zumbi lá embaixo. Provavelmente alguém está sendo atacado. E está disparando, né? Eu consigo descer por aqui. Depois eu vejo como é que eu... Que eu subo. Ah, aqui tem um caminhozinho aqui para a gente estar subindo, né? Beleza, mas vamos descer aqui para a gente chegar logo ali. Nesse local aí dos disparos. Meio estranho. Aproximando-se. Beleza, isso aqui já era. Chega ali, ó. A sobrevivente ali, né? Coma um lanche para eu ter um reforço. Temporada de resistência, tá? Para acelerar o item para eu usá-lo, tá? Ele dando... Dicas aí de como está utilizando, né? Beleza, a gente acha que tem que... Vá ajudar o estranho. Ajudar... A defender aqui. Além que ela está atirando aí, não está nem deixando eu ajudar. Beleza, isso aqui já era. Pisa. Ó, isso aqui por trás chegando, mata. Beleza. Nível 3 de luta. Escuta, babaca. Não queremos problemas. Vamos ver aqui, chegar aqui. Perto do estranho. Ainda está aparecendo ajudar o estranho, né? Já está aqui, mas será que tem mais zumbi para matar? Tem mais um ali, vamos matar? Ah, já deu aí. Tá merda, tá tudo bem? Quer dizer, além de me perder na mata, sofrer o ataque de psicopatas e ver dois dos meus melhores amigos morrer? Sim, estou incrível. Desculpe por ter perguntado. Então, as coisas estão ruins em todos os lugares. Cara, eu espero que não. Havia alguns sobreviventes na estação florestal que precisam saber o que está acontecendo, mas não tivemos tempo para obter orientação. Bem, então vamos voltar lá. Quer assumir a dianteira? Ou devo eu assumir? Marcos na comunidade do diário. Para ver os nomes, tal. RT para ver os nomes, né? Beleza. De onde você saiu? Eu e alguns caras da minha unidade viemos aqui caçar cervos. Se você não perde nada, não é? Enfim, estávamos voltando quando esses psicopatas saíram. Não sei de onde. O que aconteceu? Consegue ver? Então, Strange, faça as contas. Eu posso alternar, né? Comigo, me dê cobertura. Deixa para lá. Não aguento mais porque não cuido disso por enquanto. Venha comigo e me dê cobertura. Influência. Beleza. Ela vai estar seguindo a gente se a gente voltar. Vai. Beleza. Deixa eu só ver aqui agora. Apareceu ali. O primeiro disparo distante, né? Que vai aparecendo aqui as coisas que a gente está fazendo, né? Luta aprimorada. Trocar. A gente pode trocar para ela, né? E está usando ela agora. Os outros não. Mas ela a gente consegue estar trocando. Mas não. Vou estar utilizando ele ainda, né? Vamos lá que eu acho que a gente tem que voltar na... Juntos novamente aos outros sobreviventes, né? A gente tem que voltar lá na base. E estar se juntando lá aos sobreviventes. Vamos passar naquelas cabanas ali. A gente está vendo o que tem de... De recurso ali para a gente estar... Pegando. Beleza. Aqui já era. Mas tem que voltar todo o caminho. Bom, que a gente já vai passar ali pelas cabanas ali para a gente estar... Está vendo, né? Aos poucos eu vou aprendendo aqui o jogo um pouco, tá pessoal? New State 2 quando eu comecei a jogar, né? Beleza. Beleza. Vamos entrar aqui. Tem recursos possíveis. Aqui mesmo tem um saco aqui para a gente estar... Vasculhando. Opa. Mochila, arma... Bastão. Opa. Está valendo aqui, hein? Era só isso. Não sobrou nada. Só que tem mais uma cabana para a gente estar vasculhando. Tomara que eu consiga... Estar levando tudo, né? Ah, deu uma... Uma travada aqui agora. Monstra, né? Aqui mesmo tem algo para eu estar... Vasculhando. Coctel Molotov. Não sobrou nada aqui. Era só ali fora mesmo que tinha. É, era isso aí. Vamos voltar lá no... Da base, né? Ali já. Isso aí. E aquele carro que a gente não consegue estar abrindo ele, né? Está trancado. Queria ter aquele carro ali para a gente estar... Estar utilizando, né? Mas por enquanto não... Não temos ele ali para isso. Beleza. Chegamos aqui. Vai dar uma historinha aí. Que diabos. Eu pensei que você tivesse dito que havia sobreviventes escondidos. Eles estavam bem... Um minuto atrás. Bem, obviamente não mais. Vamos lá. Temos que pelo menos checar o lugar. Alguém pode ter sobrevivido. Ah, morreu todo mundo. É, de suspiro. Ele se foi. Isso. Bastarde. Bem, vamos ver se ele tem uma carteira ou algo assim. Que diabos, Ed. Você... Fica a identidade dele, pelo amor de Deus. Será que o Ed vai morrer também? Estava morto, jure por Deus. O cara estava morto. Como isso aconteceu? Eu não sei, cara. Não faz sentido. Não podemos ficar aqui. Vamos lá. Vamos pegar o que pudermos e nos mandar. Beleza. Agora a gente tem que pegar o que... Que a gente pode conseguir estar pegando aqui. Para ir embora. Para ver que o meu inventário está cheio aqui. Pegar essas... Munições aqui. Beleza. Com esse aqui eu consegui pegar tudo que dava, né? Deixa eu só trocar para aquela outra sobrevivente. Para a gente poder pegar. Com esse aqui está com lesão agora. Esse aqui está morto. Trocar por, né? Beleza. Só para eu poder pegar aqui os suprimentos. A gente já vai trocar ali de volta para o... Para o outro. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Aqui tem uma mochila. Mochila pequena. Aqui é a mesma coisa, né? Para o outro ali a gente não pode estar... Parece que é um tipo de ritual nosso. No alvo para fugir da corrida financeira e descontrair. O nosso ritual de levar a cantada de vendedora sexy. Não era assim tão sexy, Ed. Não ouça ele. Ele está com inveja. Ela tinha bigode. Mas era bem pequeno. Eu vou tentando acompanhar a conversa aí, né pessoal? Deixa eu só voltar aqui. O princípio da estação foi assim. Tá merda. Nós fomos fora por alguns minutos. Aconteceu, Marcos. Beleza. Deixa eu só voltar aqui. Esse aqui eu não posso estar sumindo, né? Só o nosso cara aqui de volta. Show de bola. Deixa eu só abrir aqui e ver para onde a gente tem que estar indo, né? Monte tênis, tá? Fudido, é hora de partir. Beleza. Vamos lá, né? Aquela caminhonete ali não dá para a gente estar... Não dá para a gente estar fazendo nada. Não dá para a gente pegar ela. Vou tentar passar ali de novo. Eu não selecionei ali, ô. Beleza. Passar ali pela caminhonete novamente. Que aqui é assim, né? Vai que... Né? Que liberou. Esse cara passa aí do Monte tênis. Se dá é tentar encontrar alguém. Acho que devemos ir à cidade e encontrar alguém, né? Foi isso que ele falou. Bem, eu meio que peguei o toque do cara. Quem sabe a gente não se comunica. Jesus, Ed. Por que você fez isso? Não sei, imaginei que se ele tivesse um rádio, poderia levar alguém do outro lado. Então, você roubou um cara morto. Amigos. Papai, você está aí? Ai, merda. Olá, pode me ouvir? Quem é? Ouça, nós estamos presos aqui. Tênis, meu amigo precisa de cuidados médicos. Você pode nos ajudar? Conseguem chegar ao Spencer Mill? Alguns de nós estão escondidos na igreja. Se o seu amigo não for tão babaca, vamos deixá-lo entrar. Estamos a caminho. Venha, tente não parecer tão inseguro. Vindo barulho de zumbi. Eu vejo que a gente tinha conseguido a chave da caminhonete. Aí, ó. Só vamos descer aqui rapidinho, que eu não vou... Não quero sair correndo, não. Spencer Mill, onde é que é isso aí que a gente tem que estar indo? Não é aqui mesmo? Sair do Monte Tamer. Não está aparecendo aqui o local para a gente estar indo, né? Vamos tentar chegar por aqui. Depois a gente vê aí se vai estar aparecendo alguma coisa. Vamos pegar aqui a caminhonete aqui, já que a gente conseguiu, né? Só bem logo, meu. Vamos, entra. Beleza. Vamos embora. A caminhonete aqui atrai mais os zumbis, né, pessoal? Faz barulho. É um meio rápido aí de a gente estar viajando, mas... Uou, uou, freia. Quase fiz besteira aqui agora, hein? Foi por pouco. Deixa eu só atropelar esses. Ah, quantidade de... Tem outro caminho para eu estar passando, será? Ou não? Pior que agora eu nem sei o que eu tenho que estar fazendo. Não sei se eu acelerar ali, a caminhonete está se acabando. Tá, deixa eu descer da caminhonete aqui rapidinho, que tá. Beleza, você nada mais de passar por aqui. Então, estamos presos aqui. É um piquenique da caminhonete canibal, até que alguém resolva nos procurar. Vamos descer a mais, talvez haja um lugar para atravessarmos a pé. É, eu tinha que descer da caminhonete, né? Mas o problema é que eu não... O troço não indica muito bem para nós, né? Agora a gente vai ter que procurar um lugar aí que dê para a gente estar descendo a pé. Deixa eu dar uma olhada daqui de cima. Olha, se eu fizer a volta por trás ali, a gente consegue estar descendo. Agora é só subir, que eu não sei. Talvez por lá, né? Eu acho que se a gente fizer a volta por trás aqui, a gente consegue... Consegue descer. A gente não foi muito longe com a caminhonete, não adiantou. Muito está pegando essa caminhonete, né? Eu não sei se tem onde acender a lanterna. Meio perdido. Talvez mais tarde, ele está falando. Tentei tomar o remédio ali, mas não... Beleza, eu não sei onde eu posso acender uma lanterna aqui, pessoal. Pois é, eu vejo isso. O vídeo deve estar escuro para vocês, né? Ainda bem que eu desci da caminhonete, que eu estava pensando seriamente em... Em pular, tá? Tentar pular com a caminhonete de um lado para o outro. Vamos por aqui, que eu acho que ali talvez a gente consiga estar passando. Deixa eu vir aqui, vai, que tem alguma coisa aqui na... Bala desse carro, mas não. Colega, é muito zumbi. Falando que tem muito zumbi, né? Mas vamos lá. Aqui não acendo nada, não acendo a lanterna. Tentando achar aqui para ver se tem alguma lanterna para a gente estar acendendo, mas acho que é... Que não. Por aqui a gente consegue subir ou é para o outro lado que eu tenho que estar indo? Lá pelo mapa não dá muito bem para a gente estar vendo, né, pessoal? Acho que não. Eu tenho que ir lá para o outro lado. Deixa a louca que ficou trancada ali. Beleza, vamos lá para o outro lado. Vou dar uma corridinha aqui para dar uma... Uma acelerada, né, pessoal? Desculpa aí pelo vídeo escuro, mas não tem o que eu estar fazendo, né? Está de noite. Eu não consegui ver aqui se tem onde a gente acender lanterna. Está me parecendo que não, né? Não sei que tem zumbi aqui. Deixa eu ir levado pela correnteza. Tem outro ali na frente já. Vamos lá. Outro não, tem uns três ali. Quatro. Bora tentar passar pelo cantinho, né? Não chamar a atenção, mas... A lanterna está acesa sim. Porém, aqui só ilumina lá na frente. A lanterna acende aqui no... No R, tá? Ela está acesa. Quase não ilumina nada. Matar mais esse aqui na frente. A nossa arma está quase quebrando. Beleza. Pisar na cabeça do zumbi. Por aqui também não dá para passar. Por onde que eu vou descer, então? Por onde que eu vou passar? Aqui não dá para passar. Ed, vou esperar aqui. Ué, cadê o... O pessoal que estava com o nosso. Espera cá, mulher. Ficou preso aí? Aqui, ó. Oxe. Por aqui não dá para passar. Por que ela está tentando passar? Vem, me segue. Beleza. O Ed ficou aonde? Cadê o Ed? Volta ali, hein, pessoal. Estou meio perdido. Tá, mas vamos tentar se achar. O problema é que por aqui não era para a gente estar descendo. Então, por lá também não dá para subir. Pelo menos eu não consegui. Deixa eu chegar aqui assim na frente. Dar uma olhada. Beleza, já era. Deixa eu dar uma olhada aqui novamente. Ah, ela está finalizando o zumbi, né? É, ali não dá para subir. Deixa eu dar só mais uma olhada, senão eu vou subir de novo lá em cima. E a gente tentar ir por outro. Descer em outro lugar para a gente estar indo, né? Estou tentando virar a câmera para cima, mas ele não deixa. É, por aqui a gente não consegue estar passando. O Ed que sumiu, né? Não estou vendo o Ed. O Ed sumiu aqui. Deixa eu ver aqui se por acaso a gente consegue estar... Não, a gente não consegue estar subindo aqui. Será que por aqui dava para ele ter passado? Não, o jogo não deixa passar por aqui. Eu tenho que fazer a volta lá pelo outro lado, eu estou achando. É. Vamos lá, pessoal. Perdido aí no jogo, mas vamos tentar se... Se achar. Na verdade, cadê o Ed? O Ed está lá já. Mas tem um pontinho ali. Agora, como ele chegou lá... Aí, eu já não sei. Está louco? Está me seguindo ou não? Vamos? Ó, joguinho meio... Meio bugado, hein? Sobrevivente não segue a gente, ó. O Ed chegou lá, não sei como. Mas o Ed está lá já. É, eu vou subir aqui de novo, não. O certo era por aqui. Descer aqui... A gente está subindo, mano. Não estou vendo lugar nenhum para a gente estar... Espera que a minha arma em seguida vai estar... Vai estar quebrando. Tá. Ali tem um monte de zumbi de novo. Beleza. Eu vou subir aqui. Tentar pelo outro lado ali. Agora, se a sobrevivente vai ficar para trás aí, eu já não... Não sei, né? Eu não achei lugar para eu estar passando ali por baixo. Vamos dar uma olhada daqui, ó. Beleza. Vamos lá tentar chegar, hein? Então... Vai perder do que tudo aqui. Tentar descer por aqui, ó. A gente vai estar aqui do outro lado dos troncos, eu acho. Eu não quero comer o lanchinho, né? Eu estou... Segurando aí para não estar gastando. A gente tem pouca coisa. Usar mais na necessidade mesmo. Que eu tiver que fugir aí dos zumbis aí. Que eu estou com a minha arma quebrando aí. A gente utiliza. Beleza. Vou tentar descer pelo caminho ali para garantir que eu estou passando daqueles... Aqueles... Aqueles guys. Lá vem zumbi atrás. Deixar quieto. Tomei um lanchinho. Acelerou. Show de bola. Agora só tem que ver se eu acho um caminho para passar. Aqui também não estou achando caminho para estar... Está subindo aqui, não. Está para onde que eu subo lá do outro lado? Aqui a gente consegue estar subindo? Não. Caraca, pessoal. Não sei o que eu tenho que fazer aqui agora. Eu vou tentar me achar, tá, pessoal? No momento que eu me achar aqui... Aí eu volto com o vídeo aí para vocês. Para não ficar muito longo. E mostrar mais ou menos onde eu... Eu consegui estar subindo, tá? E aí, pessoal. Voltando aqui. Pior que o troço estava na minha cara aqui, ó, pessoal. Escadinha aqui para estar subindo, ó. Pior que eu estava procurando por uma rampa e não aqui, ó. Não tinha visto isso. É capaz que quem estava olhando era capaz de ter visto isso aqui. Deve ter ficado louco ali, ó. Sobe ali, ó. Boca aberta. Pior que eu estou sem arma, pessoal. Quebrou minha arma. Tentar passar abaixado. Missão escapar. Vá para a cidade. Agora apareceu outra missão já, né? Pô, é que aquela nossa sobrevivente ali... Ficou lá... Embaixo, sozinha, né, pessoal? E ela não está me seguindo, não. Não sei por quê. Ó. Um está aqui. Objetivo atual é ir para a igreja, né? Vamos lá tentar chegar lá na igreja. E ele parece estar ali, ó. O Ed. Não sei. A outra ficou para trás lá. Agora não. Beleza. Cheguei abaixado assim que eu consegui finalizar ele, né? Vamos ver só por onde que eu vou para estar chegando na igreja. Além que tem um carro aqui, ó. Será que eu consigo pegar aquele carro? Se a sobrevivente ficou para trás, aí o problema é... Dela, né? Deixa eu tentar seguir aqui e ver se tem uma estradinha para a gente estar chegando na igreja por aqui. A sobrevivente depois a gente vê ali. E aqui... A gente tem que ir para a esquerda para estar chegando nessa igreja ali. Não estou vendo caminho nenhum para a gente estar chegando lá. A igreja é lá, né? Para ver que tem nossos sobreviventes que ficaram... Os dois ficaram para trás. Eu não sei como é que eu faço para chegar naquela ponte lá. Deixa eu ver aqui. Tentar aproximar mais. Ver se aparece um caminhozinho. Não. Deixa eu voltar aqui que eu não quero deixar os dois... Os dois sobreviventes para trás, não. Vou só atropelar aqui. Mas não morreram. Se gruda no carro, mas não morre. Beleza. Agora morreu. É, a ponte está aqui, né, pessoal? Mas a igreja... Aquele troço lá... O cara está para o lado lá. Sei lá como é que ele subiu errado daquela maneira para o lado. Mas eu não consigo, tá? Vou ter que deixar esse sobrevivente para trás aí. Não sei a situação. Já cheguei perto deles. Eles não vêm atrás. De maneira nenhuma. Deixa eu tentar. Vou voltar ali embaixo. Ver se aquela lá que está lá embaixo, se ela vem, tá? Para a gente não estar deixando ninguém para trás. Agora deixa eu só me lembrar onde é que eu desço. Aqui, né? Eu estou sem arma. Agora quebrou ali. Eu quase morri aqui enquanto eu estava tentando achar o caminho, pessoal. Me livrei por pouco, tá? Se é um assim só, beleza. A gente consegue levar aí com essa... A faquinha aí, com um pedaço do troço. Falando que está cansado, tranquilo. Vamos ver se a gente chega ali. E o Edge subiu lá para cima. Como? Eu não sei. O Edge está lá em cima. Só que eu chego nela que ela não venha. O problema é que o outro está lá para cima também. Aqui, beleza. Treinamento, conceitos básicos, tá? Não é isso que eu quero ver. Lesão, não consigo detalhes. É dano. Agora está o local que se mudou para a cidade e tal. Maia Torres, também não consigo estar fazendo nada aqui com ela. É, eu vou deixar eles para trás aí. Vamos lá fazer a nossa missão de chegar na igreja. Aí depois a gente vê isso aí. Nível cardíaco 4, né? Tentar chegar na igreja ali para a gente estar encerrando esse episódio aqui que já está ficando... ...comprido, né? Tem o carro ali, eu acho que a gente está chegando rápido. A área segura. Mas vamos ver se a gente chegar lá, se por acaso eles vão para lá ou não. Agora se eles não estão me seguindo, eu não tenho o que fazer, né? Deixa eu só recuperar a estamina aqui parada. Quando a gente chegar ali em cima, eu conseguir estar indo para o... ...para o carro tranquilo. Tentar chegar lá na... ...na igreja, né? Chegar na igreja lá e eu encerro o vídeo e aí a gente... ...é isso, ó. Solta, 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 solta. Solta, solta, solta. Olha aí. Solta. Vai, vai. Mata. Morre. Tem hora que tu bate, bate, bate no zumbi e eles não... ...não morrem, hein? Beleza, vamos lá tentar chegar nessa igreja aí para a gente estar... ...está concluindo aqui nosso episódio. Vamos deixar os dois sobreviventes para trás? Vamos, né? Porque não tem o que fazer. Eles não estão me seguindo. Será que eu vou me arriscar a parar aqui? Porque eu quero dar uma olhada aqui no... ...na mala desse carro, ver se tinha alguma coisa, né? Mas não tinha nada. Vê se eu mato esse aqui logo. Mas tem hora que mata rápido uns assim na faquinha e tem outros que demorem muito. A vaza que está vindo mais que um. Nós estamos com duas setinhas ali, o objetivo... ...o verdinho ali e o outro ali para trás ali, que eu não sei o que que é, né? Aqui ó, que era por causa do Ed que a gente estava indo para lá. O Ed ficando para trás assim. Tá, beleza. Só seguir aqui, né? Só seguir aqui que a gente vai estar... ...está chegando lá. Vários carros abandonados aí na estrada. Que a gente pode estar pegando aí pelo jeito, né? Estão ali dando dicas, né? Freio de mão. Tá, solto o freio de mão. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Só seguir reto. Dobrar a próxima... ...a esquerda lá na frente. Aqui a gente vai estar chegando. Ó, tem um carro de polícia aqui. Deixa eu só dar uma paradinha aqui rapidinho, só para dar uma olhada. Carro do xerife. Eu consigo estar pegando o carro do xerife? Ah, consigo. Então, vamos ver carro de xerife, né? Aqui o farolzão. Beleza. Carro de xerife parece ser mais rápido. Ó, aqui é a esquerda. Já ia passando reto. A igreja ali atrás, ó. Beleza, né? Pessoal, chegamos à igreja aqui. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá? Aí, no próximo vídeo aí, a gente continua com o vídeo aí, eu entrando dentro aí da igreja, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, pessoal? Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!